ROTINA DA NOITE Eu gosto com a luz azul acesa Esses que vocês falem Eca Olá pessoal, eu sou a Marinha Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar toda a minha rotina da noite Mas antes eu vou pedir pra vocês deixarem o like Porque isso me ajuda muito E é só um botãozinho Então bora pro vídeo Eu só queria saber onde é que tá o meu casquinho que eu tava comendo Não é aquele que tava com a mora? Não, o que? Quem tá com a mora? Pode me devolver isso agora Ei, peraí, eu também quero Minha mora, você vai ver Você vai ter que me devolver isso assim ROTINA DA NOITE Você sempre grava Começa a gravar quando eu tô jogando, né? Por que será? Ele tá sempre jogando Mentira Por isso a gente tem que gravar um vídeo Mostra pra eles o bonequinho que a gente fez Que a gente tem que gravar Tá bom, vamos lá Esse aqui É o... Qual é o nome desse cachorro mesmo? É um Akita É um Akita É um Akita É um Akita Entendeu? A gente pretende colar ele aqui no canto E ver qual que vai ser a reação delas Será que elas vão se assustar? Será que elas vão achar que é outro doguinho? Só vocês assistindo depois Tá gostoso? Isso aqui tá uma maravilha Que delícia Na verdade esse treco aqui tem um cheiro ruim Nem tanto Confedendo o quarto todo Mas elas gostam Eu adoro É, eu também Cadê o seu panqueque? Ah, adivinha Tá com hora Como assim panqueque? Esse daqui é meu Seu caramba Ih, vou ter que colocar o tapete ali Já coloco Peguei esse tapetinho aqui Não, esse não Esse não é um tapete Esse daqui é o nenêzinho nosso Né, meu irmão? Fala oi, canela Ah, eu quero mostrar isso daqui pra vocês depois Peraí Primeiro vamos colocar o tapete aqui É, sem cortes Agora finge que teve um corte bonito Certo, tá bom Isso aqui é umas luzinhas que vai direto pra lá Vou mostrar pra vocês Tem um controle aqui No meio de um milhão de controles Tem esse controle Aí você liga aqui Quer dizer, aqui E acendeu, né? Vou apagar as luzes pra vocês verem Acabou lento Já dá pra ver um pouquinho Mas olha quando eu apagar esse daqui E Opa Ué, não entendi Ah, agora foi Olha que bonitão E aí tipo, dá pra você ir mudando de cor Deixa eu colocar ele bonito Né, esse Quanto daqui Ó Ó Ó A gente comprou Nem lembro onde foi Mas é barato Se vocês procurarem Eu acho que no Mercado Livre tem Peraí E se acender a luz azul Também fica da horinha, ó Eu gosto com a luz azul acesa Fica bonito Olha como fica a morinha só na luz azul E eu tô bonita Tá linda, filha Só tá escuro mesmo Ai, ai, ai Boa 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 Ficou maluca Normalmente no período da noite eu dou comidinha pra elas Agora elas estão com casquinho Mas eu vou dar comida e vou tirar os casquinhos E depois eu dou os casquinhos de volta Porque se eu der a comida e elas estiverem com casquinhos Elas não vão querer comer Hoje a noite tá sem estrela nenhuma Nem lua tá tendo Zero, zero Aqui é bonita a noite Porque todos os prédios acendem as luzes Aí fica tão bonito De olhar E aí, dona Mora Vamos comer? Tá pratinha da Silva Vamos comer, vem E esse xixi? Hã? Quem foi? Limpei, limpei, limpei E parece que não limpei nada Vou limpar de novo O que que foi? Você quer comer? Sim Você vai atrás de mim pra comer É, comer é bom Mas agora tem que limpar Porque fizeram o xixi errado aqui Não fui eu Ó, tudo cheio de xixi De noite também tem que lavar o quintal, né? Que elas fazem errado Às vezes Isso daqui não é nada Isso daqui é do piso mesmo Aí eu dou uma lavadinha assim Passo um pano e tal Vamos mostrar pra vocês os produtos Que a gente passa aqui rapidão Normalmente a gente passa a lisoforme Que ajuda bastante elas não fazerem xixi E aí a gente pega e mistura isso daqui Que é cânfora Esqueci Vou falar com o Eric e ele fala pra vocês Não fui eu, eu juro Vamos comer? Mas eu já tô comendo Tem que tirar de você Não Não, me devolve Me devolve Já tirou Vamos deixar aqui Eu já te devolvo Dá Ok Vamos comer Vamos comer? Tem que pegar a canela Vou pegar ela lá E enquanto isso Vamos Vim aqui fora Vamos comer A Mora é a primeira, né Mora? Mora não perde não A hora é a hora do randinho Nossa, essa mesa já tá bagunçada De novo não tem problema Para do randinho A canelinha Amorinha 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 Eu sempre falo Primeiro come o que tem E se quiser mais a mamãe pega, né? Sim, pegar mais é bom, né? Amora, senta Ok Senta Ok, neném Agora vem embora Bubu Bubberry, senta Ah, papazouca Senta Senta, Bubberry Como é que eu faço isso mesmo? Senta, Bubberry Boazinha Senta Ok Canela, vem comer, vem Vamos comer A Mora veio junto Não sei porquê Vem, Amora Vem Vem, Amora Vamos comer, vem A Mora foi comendo da canela agora Bora aqui, ó Vem aqui Canelinha Você aqui Nem pense em latir, hein, dona Pumbá Ai, que esse cachorro tem que tirar o saco Então tá bom, foi embora Quer dizer que Quando ela vai embora É que ela não quer mais Então a gente Coloca de volta É normal Quando elas não querem A gente retira E quando dá o horário A gente coloca aqui Elas comem Aí quando elas não querem A gente retira Mas se demora muito Pra comer Também não pode Nossa, a Bub Tava com fome O meu tá nela Tá comendo Pumbá voltou Mas ela sabe Que o dela já foi Que ela foi embora Ela ignorou o pratinho Né, Pumbá? Ué, cadê meu potinho de comida? Ele tava aqui até agora E agora sumiu Onde é que ele tá? Oxe, onde é que tava isso? Não sei Eu tirei dois E elas Acham Elas escondem de mim Então tá bom, né? Olha onde ela tá sentada As patinhas embaixo E o bumbum pra cima Bora Pegar um aqui Blue O seu você deixou lá na cama Poxa vida Vai lá pegar a panqueca Ai, que preguiça Amor? Oi A Blue comeu duas vezes E raspou o pratinho todinho Sério? Duas vezes Caramba Pois é Gordinha, hein? É Já comeu de tarde, né? Comeu de tarde Comeu duas vezes agora Caramba, duas? Você colocou duas vezes? É porque tinha pouquinho No primeiro, né? E aí, tipo, ela terminou E eu coloquei a segunda vez E ela comeu tudinho Vai ficar uma bolinha Já tá Agora que eu dei comida pra ela Já tirei e tudo mais Eu vou ficar um pouquinho No computador Porque é isso que A gente faz normalmente, né? No período da noite E aí Eu gosto de assistir YouTube Eu gosto de Ir marcando Check Nas coisas que eu já fiz no dia Porque eu sempre faço uma lista No meu celular Falando o que eu vou fazer no dia E eu faço essa lista No domingo Pra semana inteira Tem que cumprir essa lista, sabe? Enfanto isso, elas ficam aqui Soltas, brincando Eu acabei de ter aula de inglês E aqui eu vou Montar algumas frases depois Eu vou fazer isso agora Eu vou descansar um pouquinho a cabeça Porque foi uma hora De aula de inglês Aí eu vou entrar aqui no YouTube Hihihihi É, eu não queria falar nada não Mas elas pegaram o meu casquinho, hein? Você não vai fazer nada sobre isso? Cadê o seu? Pega o seu, Conqueca Ué, tá com ela ali, ó Não é Aquele é da Amora É, tô achando que é meu, hein? Vamos pegar o seu? Vamos lá Eu tô falando Elas pegaram, ó Até a Blue tá com um aqui Que era meu Aqui, ó E tinha três mil Um tá ali Outro tá com a Blue E outro tá com a Amora Viu? Eu sei Mas esse é só um dos meus Vocês querem comer em cima da cama também, né? Consegui resolver, Amora Que era? Que era mesmo? Hihihihi Envolve o meu aí, Amora Ai, meu Deus Amor, eu não tava sabendo falar Qual é a mistureba que a gente faz pra Espirrar lá fora Que bocheiro? É Ah, é... É liso... Lisoform? Lisoform? Oxi É álcool 70 e... Citronela Mas também é bom colocar cânfora Às vezes Porque cânfora afasta, tipo O cachorro de tirar E não fazer xixi no local Uhum Mas primeiro você tem que Limpar o xixi Aí limpar com alguma coisa Que tira o dor Que é o lisoform Que a gente usa, né? Aí depois você espirra Que aquilo lá É meio que um repelente Pro cachorro Sim Mas o que tira o cheiro É o produto Aham Pegar um produto Que vai realmente tirar o cheiro Tipo aquele que a gente Que eu mostrei pra vocês Que é o lisoform Uhum Aí depois você passa o repelente Porque aquela só serve repelente Não vai tirar o cheiro Uhum Ah E eu vou tirar você delas Você não O cachorro Vem aqui Opa Você vai me dar isso aqui Você vai me dar Você vai me dar sim Você vai me dar sim Agora Vai me dar Já vai me dar Já vai me dar A paqueca já foi Garantiu dela Aí É meu Calma Ih Caramba Que? Quebrou meu chinelo Eita amor Já tô com a sua meia É mesmo Eu dei pra ele A meia Deixa eu pegar aqui Calma Calma Aposto que não tem só o casco Aqui embaixo Porque elas vão empurrando Mas blueberry Meu Deus do céu Você acha que tem dois cascos aí embaixo É Tá depois eu pego Eu ia tirar o casco Porque eu deixo aqui pra elas Isso daí é o que? Cucinho de porco Cucinho de porco Cotado Tá Antes que vocês falem Eca Vocês comem isso na feijoada Ou se vocês não comem Pelo menos Tem gente que não come Tem gente que nem coloca Tem gente que é vegano Mas tipo Quando você vai em restaurante Isso aqui com certeza Tá no caldo da feijoada Então vai lá Eca Tem coisa que tá pior né Amora? Mas isso aí é maravilhoso A Amora tá com remelinha Porque ela dormiu Gente Eu quero testar pra ver se ela asboca Mostra aí O que eu tava aqui com a Amora Primeiro eu tenho que mostrar se é abrindo É o focinho de porco Sim Né Bu? A Bu é a primeira aqui Ai que abriu Calma aí Deixa eu abrir tudo Vem cá gente Ó Senta Nossa Que bonitas Ok Consega Senta Ok Canelinha Ok Que gigante papai Entra bem Ela vai o que? Com o meu peito É Vamos filmar aqui Eita que linda Tá gostoso? Ó que tá maravilhoso Tá bom Amora? Sim sim Tá uma delícia Aqui a única coisa que não tá boa É a bunda da Amora E a Amora com bumbum Pra qualquer É Ó o bumbujão O cheiro tá bom aí Só espero que ela não saque um pum Morra mas já seja Amora é rápida Não tem pedaço já Amora Tá bom Tá bom Ela fica embaixo da mesa Eu tenho que me enfiar aqui embaixo pra filmar Diferente isso daí A gente nunca tinha comprado esse né Não Eu comprei pra ter selas ou tá Comprar mais É Queria que tivesse colorido Mas não vai ficar né Tá aceso E agora vamos comer? Bora Olha que gostoso Qual é o Lame? Lame? Não É sopinha É sopinha de shoyu De shoyu É tipo um Lame Mas só que é sopa de shoyu E eu vou comer macarrão Mas Lame é o que eu comi no seu vídeo É isso aí Vai lá assistir Que a gente acabou de postar no canal da Paz Então assiste lá pessoal Que tá muito legal E eu vou comer agora Tipo a gente nem gravou ainda A gente não gravou A gente vai gravar amanhã Mas vai ser muito legal Vai ser legal É Normalmente nas nossas refeições É de lei que a gente vai assistir Swatch Swatch tá muito bom gente Tá muito bom Muito muito bom Já tá acabando Mas tá muito bom Queria que tivesse mais Eu acho que vou lançar mais Mas o que a gente vai assistir depois também Que a gente tá vendo Ah tem Tem várias gente Nossa tem vários Tem Buna que a gente tem que assistir Tem a segunda parte de Rebel Moon Tem várias séries coreanas Aham O que mais? Tem Eu vou mostrar aqui Peraí Tem esse Eric Eu queria assistir esse daí com você Não nos calaremos Bom Falaram que Bird Town Bird Town Não Bora Que isso mano Bora tá voando Bora Minha coca Esse daí Falando que tá muito bom Porque é muito bom A gente não assistiu A gente poderia ter que assistir né É Vamos tentar Vai na terceira temporada já E esse Eric aí Que acabou de lançar também Esse aqui Esse aqui Esse é legal É com o ator do Doutor Estranho Aham E eu queria assistir esse daqui com você Doutor Atchá Muito bom eu acho Esse daqui é brasileiro Olha Não é? É sim Esse daí é ator brasileiro Brincadeiro é Brasil Bastante tecnologia hein Pro filme brasileiro Então Normalmente não tem muito É filme brasileiro É brasileiro mesmo E Eu tô vendo que a imagem é bem ruim Ai amor A gente tem que dar uma chance Tá tipo Marvel Nossa amor não A Marvel ruim agora Então tá Vamos assistir Swat Vou mostrar um comecinho só A gente gosta de assistir isso Enquanto a gente come Tô doido? É bom hein É bom hein Quer? Não sei O focinho de porco tava bom E agora é hora do não beijo E as quatro primeiras pessoas Que acharam a hashtag No vídeo anterior Foram Gisele Yasmin Aline E arroba uja Um não beijo Pra vocês Agora não esquece De deixar seu like Se inscrever no meu canal E compartilhar esse vídeo Pra todos seus amigos Um não beijo Da Maurinha E tchau